Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo hoje para o canal, um vídeo extra, porque eu geralmente faço publicações sempre às segundas e quartas, mas com a notícia de que ontem o Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic, de 4,25% para 5,25%, eu resolvi fazer esse vídeo rápido para te falar o que isso influencia nos seus investimentos e quais são os próximos passos que você deve tomar com relação a esse ciclo de alta de juros que vem se configurando e se fortalecendo ao longo dos meses de 2021. E a primeira coisa que você precisa saber é que a Selic subindo de 4,25% para 5,25%, que foi o que foi decidido ontem na reunião do Copom, o que você precisa pensar de antemão é que, instantaneamente, todos os seus investimentos de renda fixa que estão atrelados a Selic, como é o caso do Tesouro Selic e como é o caso dos CDBs que rendem um percentual do CDI, como a maior parte dos CDBs de liquidez diária, que automaticamente todos esses investimentos vão passar a render mais, porque eles rendem com base, então, na Selic. Se a Selic aumenta, logicamente, a rentabilidade que você vai ter de hoje em diante vai aumentar também. Já com os investimentos como o Tesouro Direto e a renda variável, a coisa já não é tão linear assim. Essa análise não pode ser tão simplista. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje com você. Eu quero analisar quais são as expectativas das taxas do Tesouro Direto e qual provavelmente vai ser o comportamento dos investimentos de renda variável para os próximos meses, tendo em vista todo esse ciclo. E, sobretudo, para te orientar, para te mostrar o que é mais acertado da gente fazer nesse momento, sendo que a gente está claramente num ciclo de elevação da nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. Mas antes de partir lá para a tela do meu computador, eu queria te dar um recado rápido. Eu queria te lembrar que, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, eu vou fazer uma série de três aulas gratuitas aqui no YouTube, às 19h, te mostrando o porquê e como você deve dar os seus primeiros passos para começar a investir de forma correta. Então, se você quiser participar dessas aulas, se inscreve pelo link que eu vou deixar aqui na descrição e te vejo, então, lá nesses três dias, agora no final de agosto. Combinado? Dado esse recado, vamos lá para a tela do meu computador para eu te mostrar o que vai acontecer de fato, então, com os seus investimentos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que não houve nenhuma novidade. Esse aumento de um ponto na taxa selic, um ponto percentual, ele já era amplamente esperado pelo mercado, até porque ele já tinha sido noticiado na última ata de reunião do Copom, que aconteceu no mês de junho. As reuniões do Copom para definir os rumos da nossa taxa básica de juros, elas acontecem a cada 45 dias. E na última reunião, que aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, o Copom Comitê de Política Monetária já tinha assinalado, deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de vocês verem, ele falou que no item 20, que para a próxima reunião, ou seja, essa que aconteceu ontem, no dia 4 de agosto, para a próxima reunião comete a antivê a continuação do processo de normalização monetária com outro ajuste de mesma magnitude, ou seja, ele está avisando que ele vai continuar o processo de elevação da taxa básica de juros. Contudo, uma deterioração das expectativas de inflação para o horizonte relevante, pode exigir uma redução mais tempestiva dos estímulos monetários. O que é uma redução dos estímulos monetários? É aumentar a taxa selic. Então ele fala que se houver uma deterioração das expectativas de inflação, deverá haver um aumento maior da taxa selic. O comitê ressalta que essa avaliação também dependerá da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e de fatores que afetam as projeções da inflação. Ou seja, na última reunião o Corpo já tinha sinalizado que ele faria um aumento ou de 0,75 de mesma magnitude ou um aumento um pouquinho maior de 1% caso houvesse uma deterioração das expectativas da inflação. E que foi o que justamente aconteceu de lá para cá. O índice IPCA que mede a inflação na nossa economia, ele tem aumentado, ele está fugindo muito da meta do Banco Central. No acumulado dos últimos 12 meses ele já passa de 8%, sendo que a meta do Banco Central era até 5% e com base nisso então que o Copom já tinha assinado, ele aumentou então a taxa básica de juros de 4,25 para 5,25. E no próprio site aqui do Banco Central já foi noticiado o seguinte, olha, no cenário básico com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Fox e taxa de câmbio partiu de 5,15. As projeções de inflação do Copom situam-se em 6,5% para 2021, 3,5% para 2022 e 3,2% para 2023. Esse cenário supõe a trajetória de juros que se eleva para 7% neste ano. Mantém-se nesse valor durante 2022 e reduz-se para 6,5% em 2023. Nesse cenário as projeções para inflação são de 10% para 2021 e 4,6% para 2022 e 2023. Ou seja, o Banco Central já está nos avisando que vamos ter taxa Selic em até 7% até o final do ano e que essa taxa deve se manter em 2022. E que com a consequente redução da inflação que eles estão esperando que aconteça com o aumento da Selic, essa taxa pode se reduzir para 6,5% em 2023. Então a gente já tem um panorama de como que as taxas de juros provavelmente vão se comportar nos próximos meses e nos próximos anos. É claro que essa expectativa, gente, ela pode ser revista, inclusive elevada, que foi o que vem acontecendo desde o início de 2021. Se a gente pegar os boletins do relatório Focus, que é um relatório feito pelo Banco Central, que divulga as expectativas com relação a uma série de índices de mercado feita pelos próprios economistas do Banco Central, o que a gente vê é que eles erraram desde o início do ano as expectativas com relação a Selic. Se a gente pegar esse boletim Focus aqui de 5 de fevereiro de 2021, a gente pode ver que os analistas do Banco Central estavam prevendo uma Selic de 3,5% para 2021 e de até 5% para 2022. E conforme o ano foi passando, já esse outro boletim aqui, ele é de 16 de julho, o Banco Central começou a rever essas expectativas. Então aqui a expectativa da Selic já passou para 6,5% e no último boletim já estava em 7%. Esse último boletim aqui já é de 30 de julho. Para vocês verem que o próprio Banco Central começou a rever a sua meta da taxa Selic justamente para frear essa inflação persistente pela qual nós estamos passando. Então a gente tem que até o final desse ano provavelmente teremos Selic a 7%, pode ser que se eleve um pouco mais no ano que vem, caso a inflação não detrego, mas se tudo correr como o Banco Central está planejando, a gente vai ter Selic a 7% esse ano, Selic é essa que vai perdurar pelo ano de 2022 e que pode ser que venha se reduzir em 2023, o que é exatamente o que ele nos está mostrando, esse último boletim Focus de 30 de julho, que é o mais recente que a gente tem. E o que isso vai fazer com seus investimentos? O que isso impacta nos investimentos que você já tem e nos investimentos que provavelmente você vai fazer ao longo desses anos, do final de 2021 e de 2022 em diante. Se a gente vier aqui no site do Tesouro Direto, a gente já conclui então que instantaneamente, a partir de agora, com o aumento da taxa Selic e com os aumentos posteriores que a gente ainda vai ter, porque provavelmente a Selic fecha um ano em 7%, a gente tem que os títulos indexados da Selic, eles automaticamente, a partir de agora, passam a render um pouco mais. Tesouro Selic e os CDBs e letras de câmbio, uma série de investimentos de renda fixa que estão atrelados ao CDI, vão render um pouco mais. Se você não sabe o que é Selic, o que é o CDI, eu vou deixar um vídeo aqui nos destaques que fala mais pormenorizadamente sobre esses indicadores. Mas fato é, gente, que com o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, não é assim que a banda toca. Se a Selic aumenta, a gente não vê um correspondente aumento da taxa do Tesouro IPCA nem do Prefixado. Do Prefixado é mais óbvio você perceber isso, porque como o próprio nome do título ele fala, ele é Prefixado, ou seja, essa taxa é pré-determinada e a partir do momento em que você investe, ela não muda. É por isso que alguns dias atrás eu liberei um vídeo aqui no YouTube falando o porquê que eu ainda estou de fora dos títulos prefixados. Vou deixar aqui também nos destaques esse vídeo, caso você queira ver. Mas justamente porque nós estamos em um claro ciclo de elevação da taxa Selic e as taxas do Prefixado, gente, elas não mudam a partir do momento em que você investe. Então a gente pode ter uma taxa Selic, inclusive, superior a 7%, nada nos garante que ela vai ficar em 7%, e o seu Tesouro Prefixado ele não vai ter sua rentabilidade alterada. Então enquanto a gente não vê uma acomodação dessa taxa Selic, uma quebra nesse claro ciclo de alta que a gente está passando, eu vou ficar bem de longe dos investimentos Prefixados, seja do Tesouro Direto, seja um Prefixado de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs. Já com relação ao Tesouro IPCA, eu fiz um vídeo que saiu há poucos dias aqui para o canal falando sobre ele, a gente viu que ele teve uma curva de juros muito acentuada nos últimos dias. Se a gente ver aqui no histórico de preços e taxas do IPCA 2026, a gente vai ver que nos últimos 30 dias houve um aumento substancial da taxa do Tesouro IPCA 2026. E isso, gente, não foi interferência direta da Selic, porque nos últimos 30 dias não houve aumento, não houve modificação nenhuma da Selic. E aí você pode concluir o seguinte, gente, que a taxa do Tesouro IPCA, ela não é influenciada diretamente pela taxa Selic, assim como acontece no Tesouro Selic ou nos CDBs que rendem um percentual do CDI. No caso do Tesouro IPCA, o principal fator que faz ele aumentar de rentabilidade é a percepção de risco do mercado com relação ao nosso cenário fiscal, ao nosso cenário econômico. E como o governo tem dado claros sinais de que ele não está conseguindo controlar a nossa crescente inflação, isso tem agitado o mercado, tem deixado o mercado inseguro. Então, com relação a taxas do Tesouro IPCA, não necessariamente é a taxa Selic que vai fazer essa rentabilidade aqui aumentar, mas sim a demonstração pelo governo de que ele vai conseguir no futuro domar a inflação. Muito provavelmente, se nos próximos meses a gente vê uma desaceleração do IPCA, dos nossos índices inflacionários, provavelmente essa taxa vai voltar a cair, porque o governo está provando para o mercado que ele conseguiu dominar essa principal ameaça que a gente vê hoje no cenário fiscal, que é essa elevação da inflação, bem acima da meta definida pelo Banco Central. Mas como a gente não tem uma bola de cristal, a gente não vai saber se realmente a inflação daqui a alguns meses vai acalmar ou não, eu já acho muito válido e muito interessante fazer aportes no Tesouro IPCA 2026 a partir dessa taxa aqui, que foi inclusive o que eu falei nesse último vídeo. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem hoje para a nossa renda fixa. Eu estou evitando os pré-fixados, estou fazendo aportes no Tesouro IPCA 2026 e é claro que aqueles investimentos de renda fixa que a gente já tem atrelados ao CDI, eles vão continuar aumentando. O que é muito bom são investimentos que nesse cenário de ciclo de alta, eles nos dão flexibilidade e vão reajustando a sua rentabilidade conforme a Selic aumenta. Já no caso, gente, de investimentos de renda variável, a gente tem uma correlação histórica de que quando há uma elevação da taxa Selic, o índice Bovespa, ele tende a sofrer uma queda. Esse daqui é um gráfico de um artigo que eu tirei do site Clube dos Poupadores, que é um site que eu gosto muito, que faz muitas análises, muitos raciocínios com relação aos nossos indicadores econômicos. E aqui eles nos mostram que desde 2026 a 2016, sempre que a taxa Selic sofreu uma elevação, que a taxa Selic aqui, ela está indicada por essa linha em laranja, um pouco avermelhada, quando há um aumento da taxa Selic, a gente tem visto consequentemente, logo em seguida, uma queda no nosso índice Bovespa. Isso porque, gente, se os investimentos de renda fixa, de forma geral, eles passam a pagar mais em virtude da elevação da taxa Selic, as pessoas se veem desinteressadas em arriscar, em partir para a renda variável em busca de melhores rentabilidades, já que a renda fixa está pagando a passar uma taxa de retorno interessante. Então, à medida que a gente vê que a taxa Selic vai aumentando, a gente pode ver que por essa setinha do gráfico, por exemplo, por essa outra aqui também, a gente vê que logo em seguida o índice Bovespa, ele cai. O que nos mostra, então, que de forma geral, uma taxa Selic mais alta, ela desfavorece os investimentos de renda variável. Aqui fica um alerta, porque é claro que o índice Bovespa, gente, ele é uma média, ele é uma média da cotação das ações mais negociadas na nossa Bolsa de Valores, das 85 ações mais negociadas hoje aqui no Brasil. E é claro, então, que como ele é uma média, ele distorce muito, ele esconde a realidade. É claro que vão ter ações de muitas empresas que vão decolar, mesmo num ciclo de alta da Selic, mas o fato é que, de forma geral, o mercado de renda variável, ele se vê desincentivado, desestimulado por esse aumento da Selic. Então, com o aumento da Selic de 4,25 para 5,25, basicamente, gente, são essas as perspectivas que eu tenho, são essas as considerações que eu tenho a fazer para vocês. Se você ainda tem alguma dúvida, quer deixar um comentário aqui para mim, não se esquece, coloca aqui embaixo, que assim que eu puder, eu te respondo. Combinado? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!